Olá pessoal, estou aguardando o doutor Edson entrar aqui para me poder convidar ele para a live e que a gente está fazendo alguns testes, ok? A live vai ser daqui a pouquinho, às 7 horas, mas a gente está fazendo alguns testes porque ontem o Instagram não estava, a gente não conseguiu fazer a live ontem, estava dando algum problema no Instagram, então a gente está fazendo alguns testes. Estou aguardando o doutor Edson Vismona entrar na live para eu poder convidar ele e ver se está tudo ok do lado de lá com ele também para a gente fazer a nossa live hoje às 19 horas, tá bom? Opa, tudo bem Matheus? E pessoal, só reforçando aqui, estou aguardando o doutor Edson Vismona entrar na live para a gente poder fazer um teste, que ontem a gente não conseguiu abrir a live e estava dando algum problema com o sistema do Instagram, mas agora ele entrou aqui, eu vou convidar ele para participar da live para conseguir entrar de lá e vai estar tudo certinho para a gente começar a live mesmo às 19 horas, tá bem? Opa, tudo bem doutor Edson? Entramos. Conseguimos, hoje deu certo, né? Deu, deu certo. Sim, sim. Doutor, o senhor quer começar de uma vez ou a gente aguarda às 19 horas para a gente poder começar a live? Você que sabe, sei que estou pronto, a hora que você quiser. O senhor já está tranquilo para começar? Posso, posso começar. Tá, está bem então. Só colocar aqui. O senhor me aguarde só um minutinho, vou fechar a porta aqui e a gente já começa. Tá bom. Vamos lá, doutor. Bom, primeiro eu quero agradecer a sua, você poder ter assentado, né? A gente bater esse papo, esse convite. Eu fico muito feliz, né? Sempre que eu comecei a procurar sobre o tema, estudar sobre a pirataria, o nome do senhor sempre aparecia como uma referência que a gente tem aí no nosso país com relação ao combate à pirataria, sua postura também diante desse problema, né? São aí uns 20 anos que o senhor já combate, né? O senhor atua nesse meio, no combate à pirataria. Então, assim, hoje eu fico muito feliz de poder trazer o senhor aqui para a gente bater esse papo. O senhor é uma referência para mim quando a gente fala desse tema. Bom, eu queria que o senhor se apresentasse aí para o pessoal, né? Contasse um pouquinho aí da sua trajetória, da sua carreira e como que o senhor chegou a começar a lidar com esse assunto de combate à pirataria. Eu que agradeço aí as suas gentis palavras. Na verdade, esse trabalho eu comecei um pouco... Logo que eu me formei, eu entrei na indústria eletroeletrônica como advogado. Eu sou advogado, formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e rapidamente comecei, então, a trabalhar com a indústria eletroeletrônica. E já em 89, 90, eu participava já da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a BINI, e começávamos a enfrentar, então, o contrabando. A questão do contrabando, já naquela época, começava a ser um problema para essa indústria. Participei da BINI, depois da Eletros, que sucedeu a BINI no setor eletrodoméstico, e em 94, eu fui para o governo. Na verdade, em 95, eu fui para a Secretaria da Justiça, fui Secretário da Justiça do Mário Covas, depois do Geraldo Alckmin, e no último ano, em 2002, eu fui para Brasília, para Secretário Nacional da Reforma Agrária do Fernando Henrique Cardoso. Então, eu passei oito anos no governo. Ao voltar, descer a rampa, eu fui convidado pelas indústrias eletrônicas e, na época, de computadores, já começando a crescer no Brasil, para enfrentar o mercado cinza de computadores. E aí, formamos um instituto, uma associação civil sem fins lucrativos, Instituto Brasil Legal, para monitorar o mercado. Fizemos um trabalho, então, de monitoramento de mercado, identificando as práticas criminosas, as rotas, os players dessa área. E, em 2006, no ano seguinte, nós fundamos o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Legalidade. E, junto com o Ético e outras entidades, várias entidades formaram, então, esse fórum, para dar um suporte da iniciativa privada, junto aos trabalhos do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que está no Ministério da Justiça. E, finalmente, eu fui eleito, então, presidente também do fórum. Fiquei no Instituto, mais o fórum. E, em 2016, também fui convidado para presidir o Ético, o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Então, eu presido hoje três instituições que convergem sempre para as mesmas questões. A defesa da legalidade, a defesa de quem investe, de quem gera empregos, quem gera efetivamente desenvolvimento e combater as práticas ilegais. Os produtos falsos, os piratas, as fraudes. Todo esse enorme arcabouço da ilegalidade, da criminalidade, que afeta diretamente a competitividade das empresas, mas também o consumidor e financia organizações criminosas. Então, eu presidindo esses três institutos, eu tenho diversas interfaces. Desde o monitoramento do mercado, a legitimidade e a representatividade do fórum e aspectos mais específicos. Eu vou voltar para a área tributária, que é o Instituto Ético, na ética concorrencial. E, com isso, nós sempre participamos de várias iniciativas, apoiando essas ações necessárias, a visão institucional, alertando as autoridades. E aí, é importante salientar nesse combate, nós temos que entender, primeiro, que é um fenômeno econômico criminoso. Ou seja, nós temos que enfrentar, como um fenômeno econômico, sempre avaliar a oferta e a demanda. A oferta é repressão. Então, nós temos que articular os esforços institucionais, apoiar todos os esforços, começando pelas nossas fronteiras de portos e aeroportos, passando por estradas e chegando nas nossas cidades. Então, todo o apoio às ações de enforcement, de repressão, de apreensão, para diminuir o espaço da oferta. Pelo lado da demanda, é mais complicado. Porque o produto ilegal, ele tem uma grande vantagem, ele não paga nada de imposto, então ele chega a um preço muito mais baixo na mão do consumidor. Aí nós temos que fazer alertas aos consumidores, que muitas vezes sabem exatamente o que estão comprando, muita gente sabe o que está fazendo, não entra iludido nisso. Então, alertas aos consumidores, para a saúde deles. O problema, nós fizemos vários guias de alerta, tanto no Fórum como no IBL, de alerta aos consumidores, de alerta ao poder público, com relação à compra de produtos ilegais. Na licitação, muitas vezes, os produtos ilegais são comprados por licitação. Então, a gente tem que alertar esse grande consumidor, que é o poder público. Mostrar que há um financiamento do crime organizado por trás disso. O mercado ilegal financia o crime organizado. E a questão tributária, que sem dúvida é muito importante, porque é que impacta diretamente no preço final do produto. Então, são várias as iniciativas, numa visão sistêmica e sistemática. Ou seja, sistêmica, entendemos que todo o sistema que envolve essas práticas criminosas e sistemática, nós temos que persistir, porque o apelo do mercado ilegal é muito forte. Sim. Uma vez eu vi uma entrevista do senhor, e o senhor fala que essa questão do mercado, a gente tem mesmo que sufocar. Sufocar esse mercado, tirar espaço deles, não deixar eles crescerem, porque a gente vê os evidentes riscos. Mas, voltando um pouquinho no tempo aqui, eu me lembro também que uma vez o senhor falou que o senhor foi um dos primeiros a levantar a bandeira de que para a gente combater esse problema, a gente deveria conversar com a sociedade do ponto de vista de mostrar que aquele produto faz um mal para a saúde dela. E não somente aquela questão do físico, que o país deixa de arrecadar. Naquela época ali, acredito que foi em 2006, se não me engano, o que fez o senhor mudar para ter essa visão tão pioneira, de querer mudar? Como a gente comunica a questão da pirataria? O que o senhor enxergou ali naquela época? Pela minha própria formação, eu participei, representando a indústria eletroeletrônica, da elaboração do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, tive a oportunidade de escrever alguns artigos que foram incorporados ao projeto de lei, à época, em 89, 90, como estamos aí completando 30 anos. Então, essa questão do consumidor sempre foi muito forte para mim, na defesa do consumidor. E aí você começava a ver, nas questões apresentadas pelo mercado ilegal, que o consumidor é lesado não só por comprar produtos de baixa qualidade, e jogar dinheiro fora, na verdade. Eu me lembro sempre de um exemplo de uma secretária de uma instituição que eu participava, e ela reclamou para mim, o senhor que combate a legalidade? É, combato, né? Aí eu comprei esse telefone e paguei barato, paguei 150 reais, o Hi-Phone. Era igualzinho, igualzinho no iPhone, igualzinho, tinha até antena, o Hi-Phone com antena. Eu falei, mas o que você comprou? Ele falou, porque é barato. E você está satisfeito? Não, nunca funcionou. Ou seja, claramente, o consumidor às vezes pensa, vou levar vantagem, e joga dinheiro fora. Isso pelo lado mais simples da equação, que é a questão econômica. Mas tem questões, também envolvendo celulares, de saúde e segurança. Ou seja, hoje você percebe claramente pessoas, crianças, morrendo, eletrocutadas, carregadores que explodem. Não é o fio que pega fogo só, é o carregador que explode. E aí, muitas vezes, as empresas são questionadas. Mas as empresas falam, mas esse carregador não é meu, não é original, não atende às normas da Anatel, do Inmetro. Então, são questões que o consumidor precisa ter consciência. Por isso que eu sempre me preocupei em trazer o consumidor para essa luta. Porque ele é fundamental, como eu falei, é o outro lado do fenômeno econômico criminoso, a demanda. O consumidor compra, então tem oferta. Isso vale para cigarro, cigarro contrabandeado do Paraguai, metade do preço do produto brasileiro. Não paga imposto nenhum. esses carregadores xing-lingues que são ofertados nos semáforos das nossas cidades, brinquedos, cosméticos. Temos inúmeros relatos. A força do fórum é que reúne vários setores empresariais e industriais. E aí você fica sabendo relatos horríveis de meninas que foram usar um shampoo que afetou o cabelo. Uma vez tive um seminário em Fortaleza e uma senhora russa, o marido de Luxemburgo e a criança também, todos branquinhos, foram para a praia, não estava sol, estava o mormaço e resolveram comprar um protetor solar na areia. Foram para o hospital, ficaram completamente afetados duramente por conta de um protetor que não protegeu, ao contrário, piorou ainda mais a situação. Ou seja, são tantos os exemplos de pessoas sendo prejudicadas na sua saúde ou colocando em risco a segurança das suas crianças, que a gente precisa sempre fazer esse alerta. Isso é um alerta permanente. Produto falso, está pouco se importando com qualquer regulamento técnico. Não passou por teste algum. Ele é barato porque não paga imposto e não atende a nenhuma norma. Logo, ele coloca, sim, em risco a vida das pessoas. E não é nada inocente. Quem produz isso, quem falsifica, sabe o que está fazendo. Ele está ganhando dinheiro. É isso que importa para ele. Se o consumidor vai se prejudicar, vai afetar, vai matar um consumidor, não é problema dele. Então, é esse sentido de irresponsabilidade que a gente tem que mostrar para o consumidor. E da responsabilidade do consumidor. Eu venho falando muito da coerência ética. As pessoas que compram esses produtos, pensando que estão levando vantagem, eles estão financiando o crime organizado. Eles estão dando dinheiro para a corrupção. Porque o produto ilegal ele tem essa penetração no mercado porque alguém levou dinheiro para permitir que esse produto transitasse pelo Brasil inteiro. Ou seja, é um estímulo à corrupção. É um estímulo à falta de segurança. Porque as organizações criminosas se beneficiam com esses recursos. Investem em tráfico de drogas, de armas, de munição, enfim, afeta a nossa segurança. Então, é aquela responsabilidade que as pessoas não percebem. Ou se percebem muitas vezes ficam mais levadas pelo lucro imediato que acham que vão ter. Então, é importante atacar as duas pontas. E o consumidor é fundamental nesse processo. Estimular uma coerência ética no nosso consumidor. Que muitas vezes as pesquisas mostram compram sabendo que estão comprando um produto ilegal. Então, não é que a pessoa, a não ser medicamentos, no caso desses protetores solares, que a pessoa sabe que vai se prejudicar diretamente. mas tirando isso, ela acaba comprando porque é movida pelo opa, vou levar vantagem nessa operação. E na verdade, ela está sendo o grande prejudicado. Sim, sim. A gente fala muito sobre isso, doutor. Inclusive, a gente já trouxe alguns temas como óculos falsificados aqui, a questão da proteção UV que não tem nenhuma garantia de que há. E que na verdade, quando você usa um óculos falsificado sem essa proteção, é pior do que se você não estivesse usando nada. A gente tenta, sabe... Ele engana, ele engana o olho, né? Ele engana. O olho eu acho que está sendo protegido e a retina se expande e ainda mais raios UVB e UVA do que se não tivesse a proteção, a falsa proteção. Sim, a questão de tênis falsificado também, que às vezes pode causar uma lesão na coluna. A gente sempre traz muito essas questões. Mas aqui também a gente tem um público que se importa muito com essa questão da originalidade. a gente tenta, a gente está tentando juntar uma boa parte da sociedade que se importa com essa questão e que realmente fazem denúncias lá no nosso aplicativo, na nossa plataforma, denunciam lojas que estão vendendo produtos falsificados. Então, acho que é importante a gente trazer a população para o nosso lado, né? Claro que a grande maioria a gente sabe que não se importa, né? Até começar a aparecer os primeiros problemas, mas o máximo que a gente conseguir juntar dessas pessoas aqui são pessoas do bem que querem denunciar e acabar com esse problema é importante a gente trazer para... É um reforço dos elos da legalidade, da ética, né? De quem quer fazer a coisa certa. É um elo importante. E o crescimento desse mercado ilegal, vocês acompanham isso diretamente, dos marketplaces, isso é impressionante, evidente. Hoje, com a pandemia, ficou muito mais claro isso. Nós já vimos, percebemos faz tempo. E temos estimulado e felizmente o CNCP fez um esforço fantástico de desenvolver guias de boas práticas, um de e-commerce e outro de meios de pagamento. Esses dois guias foram aprovados e estão sendo colocados à apreciação da sociedade para a adesão de setores e de empresas e de lojas, enfim. Estamos chamando a autorregulação para exatamente diminuir o espaço dessas ofertas. Porque hoje, você sabe disso, você encontra de tudo nos marketplaces. Recentemente, eu vi uma matéria, as pessoas comprando carteira da OAB, ou CRM, ou CREA, na internet. Então, é um absurdo e passa. E aí, a gente tem que chamar a responsabilidade de quem opera nesse mercado. Porque eles têm a tecnologia do algoritmo, eles conseguem criar filtros. Por que não criam? Não é possível ter um modelo de negócio, qualquer que seja, físico ou digital, fundado na ilegalidade. Isso não se admite. Por maior que seja a empresa, e por maior ainda que seja, ela é a maior responsabilidade dela. Ela tem que ser uma empresa parceira da legalidade. Ela não pode aceitar ser um instrumento de ofertas ilegais. Então, por isso que é importante esse processo de denúncia, de apresentação dos fatos. o grande esforço que nós fazemos nas nossas entidades, começando pelo IBL em 2005, o Fórum em 2006, o ético começou um pouco antes, em 2003, ou seja, temos uma larga experiência nisso. É o chamado enforcement privado. Algo muito comum nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre teve isso há mais de 40 anos. Ou seja, é a sociedade, a iniciativa privada se organizando para apresentar informações de mercado para as autoridades. Porque nenhuma autoridade consegue acompanhar o vasto mercado de produtos e serviços na precisão que necessita para saber o que é ilegal e o que não é. Então, é uma obrigação, eu defendo, do setor privado se organizar para suprir a autoridade de informações, para fazer representações, denúncias, mostrando essas ilegalidades. Porque aí o poder público vai ter facilitado o seu trabalho. Evidente, o poder de polícia é dele, nós delegamos isso a eles, mas nós podemos ajudar com informações, com representações, porque isso mostra esse esforço que é comum, não basta só colocar a responsabilidade na autoridade pública, nós temos que participar também. É um esforço de todos, porque é em benefício de toda a sociedade. Sim, e eu tenho observado nos últimos anos que o FNCP tem soltado as estatísticas sobre as perdas do mercado ilegal, não sei se o senhor já parou para pensar sobre isso, a gente fez um gráfico uma vez, a gente fez um artigo no nosso site, falamos sobre, parece que há um crescimento exponencial dessa questão das perdas para o mercado ilegal. A gente saiu, se não me engano, a gente foi 100 bilhões no primeiro levantamento que o FNCP fez, para seis anos, cinco anos depois, a gente está em quase 300 bilhões que o Brasil perdeu para esse mercado. Sendo que, se comparar com o PIB, a gente não teve um crescimento. nunca, jamais. É um negócio fantástico a ilegalidade. E nos últimos anos teve um crescimento muito voltado também pela oferta digital. Ou seja, quando começamos a ter as ofertas, crescendo as ofertas de e-commerce de alguns anos para cá, muita gente pensou, agora vai diminuir. Não, eu não me engano, o homem multiplicou, porque a ilegalidade tem suporte em sites internacionais, sites chineses, vendendo produtos chineses falsos no mundo inteiro. Aí tem a dificuldade de você combater esses sites que não estão situados aqui no país. Então, houve um crescimento fantástico. Como você disse, nós estamos fazendo esse levantamento desde 2014, referente ao ano de 2013. Começamos com 100 bilhões e acho que na época 13 setores. Na média, nós temos 13 setores participando desses nossos levantamentos anuais. E esses 100 bilhões, ele era resultado das perdas setoriais, que os setores industriais e comerciais têm, mais uma estimativa de perdas com impostos. Nós estimamos em 46%, uma estimativa média, porque tem produtos que pagam muito mais, outros pagam um pouco menos, mas já é uma média conservadora. Aí deu 100 bilhões. E aí, ano a ano, vai crescendo. Foi para 115, 130, 146, 180, e chegamos a 291 bilhões. Esse último levantamento se refere a 2019. E aí nós ampliamos, passamos a ter 15 setores. É importante ressaltar, todas essas informações são prestadas pelos setores produtivos. Não é o fórum que faz uma estimativa, que cria uma métrica e chuta alguma coisa. Tem entidade que chuta, chuta vergonhosamente. Nós não, nós temos, sempre tivemos o critério de ouvir cada um dos setores, fazer as perguntas, esses setores fazem as suas métricas, tem as suas pesquisas. Por exemplo, Cigarro tem pesquisas há muitos anos sendo feita pelo Ibope, entrevistando mais de 2 mil, mais de 3 mil pessoas, fumantes. Então, é uma pesquisa parruda, robusta. Então, cada setor define a sua métrica. E aí, passa para nós esses dados. E nós fazemos, simplesmente, a junção desses dados. Então, os dados do fórum, na verdade, é a conjunção de dados dos setores. Todos os dados que estão colocados nas nossas estimativas de perdas são dados que vêm dos setores produtivos. E aí, fazemos, simplesmente, a junção disso. E, para esse ano de 2019, chegamos a 291 bilhões. A má notícia é muito mais que isso. Por exemplo, nós retiramos medicamentos. Vários anos, nós tínhamos uma métrica de medicamentos. Passamos a não ter. Eu não vou manter se eu não tenho o dado referendado pelo setor de medicamentos. Então, eu retirei medicamentos. Mas, são perdas também bilionárias de medicamentos. O mesmo com autopeças. Eu não tenho os dados específicos do setor de autopeças. Eu não coloco autopeças, mas sabemos também é mais uma fatia bilionária. Preocupante, porque você encontra autopeças sendo oferecidas na internet, nós já vimos isso, constatamos isso em um mecanismo de pesquisa que nós temos. Pastilhas de freio de papelão preenchado. Imagina, você coloca uma pastilha de freio, você molhou, você freou, acabou, não tem freio nenhum. E foi encontrado e ofertas sendo feitas na internet. Aquilo que eu falei, quem faz oferta, quer ganhar dinheiro, não importa se vai matar alguém. Eu quero ganhar dinheiro. Ponto. Nós é que temos que ter essa preocupação. Então, esse crescimento do mercado legal, que nós apontamos nos nossos levantamentos, mostra 291 bilhões, mas é muito mais, infelizmente é muito mais. Não tem autopeças, não tem medicamento, não tem pneus, e outros segmentos que não estão ali apontados, porque o setor não me apresentou dados. Se o ano que vem tiver mais setores, vai crescer. Eu presidi a LAC, a Aliança Latino-Americana Anticontrabando, com mais de 13 países da América Latina reunidos. E na LAC, nós fizemos um levantamento com os países da América Latina, agora caiu o aparelho. Em média, em média, o PIB de 2% é ilegal dos países latino-americanos. Em média. Esse último levantamento do fórum mostrou 8%, 7,6%. É um absurdo. Ou seja, nós estamos muito acima da média da América Latina, de participação do mercado ilegal no nosso mercado. Agora, evidente, o Brasil é o maior mercado. O Brasil é o maior mercado legal, o maior mercado formal, e é o maior mercado ilegal. É uma decorrência do nosso tamanho. E é isso que a gente sabe, é assim que a gente identifica o mercado brasileiro. Então, nós temos que ter redobrado a tensão. e não é fácil. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Então, Paraguai, Bolívia, são grandes portas de entrada de produtos ilegais. Temos rotas vindo agora da Guiânia. Uma coisa que ninguém sabia. Rotas vindo da Guiânia, barcos velhos que largam as cargas em pequenos barquinhos e entram pelos Igarapés, Belém, Belém se junta novamente na mercadoria e vai para todo o Brasil. Então, são duas rotas que a gente já identificou. Também tem a rota marítima. Muito produto vem pelo mar. Ou, dependendo do produto, por aeroportos, produtos de valor maior, maior valor agregado. Ou seja, são muitas as portas de entrada e muitas deficiências de recursos humanos, materiais e de investimentos. Nós temos muita dificuldade. Nosso poder público precisa muito mais do que tem. Muitos dos nossos órgãos públicos fazem trabalhos verdadeiramente heróicos, porque com baixos recursos, apreensões crescentes. Nós tivemos agora recentemente os balanços do programa Vigia e a Operação Horus na fronteira, em toda a fronteira brasileira. É impressionante o volume de apreensões feitas. E isso é importante. Nós temos que incentivar isso. Sim. Inclusive, o doutor Carrasco da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ele estava aqui na live, ano passado, eles bateram recorde de apreensões. E mesmo aí com pandemia, você vê, a gente vê notícias de apreensão. Todo dia. Todo dia. E em São Paulo, nós conquistamos algo impressionante. Houve uma sinergia, uma coordenação que nós sempre defendemos. Integração e coordenação de esforços. Prefeitura, Polícia Civil com o delegado Carrasco, Prefeitura com o secretário Olimpique, e a Receita Federal com o chefe da Direp, o Alan. E eles se uniram num esforço permanente. Um dando apoio ao outro. Então, são ações contínuas. Bateram todos os recordes de apreensões. Desde 2018, isso vem crescendo. Resultado dessa integração. Do esforço desses policiais, dessas autoridades do Fisco e da Prefeitura. Então, nós sempre, sempre enfatizamos isso. Nós estamos muito bem hoje em termos de enforcement. Muito bem, no sentido de que nunca tivemos tanta atenção para esse tema. Nas fronteiras, com o programa Vigia as Operações Horos, temos uma coordenação de fronteiras atuando permanentemente do Ministério da Justiça. Foi implantado pelo ministro Moro e foi mantido agora pelo ministro André Mendonça. Atuando nas fronteiras. Coordenação, integração, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícias Estaduais, Receita Federal. Nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária de São Paulo também estão buscando cada vez mais atuar em integrações, processos de integração. E essa cidade de São Paulo, grande vendedora de produtos elegais no Brasil. Há muito tempo, não precisa mais no Paraguai. Você compra aqui, na região da 25, o braço, você tem tudo. E aí, aqui nós enfrentamos esse tema complexo com a participação da Prefeitura, da Polícia Civil e da Receita. Então, nós avançamos muito. A receita já está dada. Essas nossas autoridades estão mostrando o que tem que ser feito. E os resultados são fantásticos. Se esse for um modelo que a gente consiga replicar para todo o Brasil, claro que é um sonho, mas conseguir... Nós já sabemos. Inclusive, nós temos procurado divulgar esses procedimentos operacionais padrão que a Prefeitura criou para outras cidades. Hoje mesmo, eu participei, eu sou membro do CNCP, do Conselho Nacional da Comunidade e Pirataria e também do SECOP, que é um conselho estadual de Santa Catarina. Então, o CNCP Brasília, Federal e o SECOP em Santa Catarina, em Plano. E a cidade de São Paulo está apoiando com orientações, com a experiência que ela tem na formatação desses procedimentos, passando também essa expertise para Santa Catarina. Então, é isso. Nós vamos contaminando e ampliando. O trabalho feito em São Paulo por essas nossas forças foi elogiadíssimo nos Estados Unidos. Nós tivemos, ano passado, um congresso internacional de combate à falsificação e a experiência paulista foi apresentada, a paulistana foi apresentada e foi muito elogiada. Esteve lá presente o vice-ministro da Justiça americana e ele fez questão de mencionar isso no seu discurso, porque ele tinha os relatos feitos pelo consulado americano, pela embaixada americana, dando a ideia da dimensão do esforço que estava sendo feito em São Paulo e dos resultados. Então, é uma referência internacional e nós temos que manter isso. É sempre, temos que ressaltar a importância da vontade política. Ou seja, se o prefeito não apoiasse, não teríamos nada disso. Mas, felizmente, o prefeito Covas tem apoiado desde o primeiro minuto essas operações aqui na cidade de São Paulo que são referência não só aqui no Brasil, mas também para fora do Brasil. E enche a gente de orgulho, não é, doutor? Sim, porque é tão difícil, tão difícil. Nós tivemos um período no governo Serra Kassab que houve esse movimento de combate articulado do mercado delegado. Foi muito importante. Aí teve a eleição, ganhou o candidato do PT. Acabou, anulou tudo. Não fez absolutamente nada. Um entendimento ideológico, não sei dizer, eu falei com o prefeito várias vezes. Falei, prefeito, mas é o mercado delegado. Não, mas veja, vamos ver, vamos articular. E não fez nada. Ficamos quatro anos totalmente abandonados. Nem mandado de busca e apreensão os escritórios estavam conseguindo cumprir. Então, a falta de vontade em fazer isso. Aí voltou com o prefeito Dória, ele assumiu esse papel, viabilizamos um comitê de defesa do mercado legal e o Bruno Covas deu total força para isso. Aprofundou ainda mais os trabalhos. Então, é muito importante a vontade política do político que assume uma função como prefeito, como governador, como presidente, de dizer, não, aqui não vai ter isso. Nós vamos combater a ilegalidade porque é defender a sociedade. Isso é muito importante. Esse compromisso com o que é certo. Tirando qualquer viés ideológico que não funciona. Nós sabemos que não é por aí. Nós temos que ter força de vontade para fazer porque o desafio é enorme. Então, se não tivermos isso fica muito difícil. Sim, com certeza a gente precisa justamente dessa integração que o senhor falou. Algumas perguntas que a gente teve aqui na live anteriormente aqui, uma que apareceu é se, na sua visão, a crise econômica ela tem alguma... ela repercute diretamente na questão da pirataria ao longo desses anos. Nós sempre falamos de preço. É evidente que as pessoas sempre vão procurar um menor preço. E é o que eu falei. Infelizmente, sem saber as consequências para quem ela está dando dinheiro. Na crise, as pessoas ficam ainda mais sensíveis, vamos dizer assim. É um fato econômico. Eu queria que o que eu estava falando é um fato econômico. Então, eu preciso comprar um tênis para o meu filho. Eu não tenho como comprar um tênis mais caro. Até poderia comprar um tênis porque também tem isso. O consumidor quer comprar uma marca porque é a marca. Nada contra. Mas ele tem que adaptar o seu orçamento. Às vezes ele pode comprar de uma marca, mas não é o high-end. Muitas vezes o meu filho fala, pai, eu quero o tênis, a chuteira, a chuteira que era a mais sofisticada. Eu falei, amigo, eu não vou pagar. Eu não tenho como pagar esse dinheiro numa chuteira. Vamos comprar dessa marca, mais um modelo que você vai conseguir jogar bola e vai tudo certo. Não, tá bom, pai, então eu aceito. Então tem tendência. Eu vou comprar um produto falso, mesmo que seja considerado high-end, mas não é, é uma porcaria, porque eu estou enganando o meu filho com isso. É uma bobagem. Mas a questão do preço e da crise econômica tem repercussão. Claro que tem. Eles vão encontrar produtos mais baratos porque não pagam imposto, porque não atendem a norma técnica alguma, não tem nada de desenvolvimento. Outro dia eu vi um vídeo, o próprio Carrasco, acho que que trouxe para um grupo que nós participamos, de um fabricante de tênis de uma cidade conhecida, Nova Serrana, centro de fabricação de tênis falsos no Brasil. E aí tinha um sujeito lá fazendo propaganda. Falei, vem aqui, venha no meu site que você vai encontrar as melhores ofertas e mostrando a fabricação. É ridículo, é ridículo. O sujeito lá com o martelinho tentando adaptar a parte do corpo do tênis da sola e colando e ele mostrando aquilo como se fosse algo sofisticado. Olha que maravilha, estou aqui na fábrica do seu Zé e estamos produzindo, vem aqui, vem no meu site para encontrar as melhores ofertas. É esse tipo de enganação da pior espécie que a gente encontra. Então, sim, a crise econômica afeta o bolso do consumidor e aí ele fica até mais sensível por conta dessa situação. Mas ele tem que resistir porque ele pode comprar um produto que depois ele vai ter que levar o filho para o hospital. Sim. E por outro lado, também, às vezes as pessoas acabam ficando desempregadas e elas partem para uma certa facilidade que as pessoas têm de vender esses produtos. Uma coisa que a gente observa muito é que para você ter uma loja na internet hoje é de graça. Você abre uma conta no Instagram, bota uma conta comercial lá e você começa a vender. E, assim, hoje em dia também a gente vê uma modalidade de venda que esses falsificadores têm feito muito que é o dropshipping. Então, você não precisa nem comprar desse fornecedor, dessa pessoa. Você vende ali sob demanda e o cara vai, envia do estoque dele, ele já envia mesmo para o próprio comprador. E, assim, então acaba que facilita bastante essa questão da internet. Tem um outro lado da crise, você falou do emprego. Eu ouvi muito na minha vida nesses quase 20 anos aí de luta. Ah, mas e o coitado do camelô? Então, nada contra o camelô. Nada. Participei de assembleias com o camelô. Você falou, é louco? Eu falei, não, eu vou lá falar com ele, vou explicar a situação. Não estou aqui para prejudicar ninguém. Então, nós... E isso fez parte de toda a estratégia na prefeitura. Nós não estamos, não somos contra o produto popular. Ao contrário, tem que ter produto popular. tem que ter produto adaptado a cada condição econômica. É o que eu falei. Eu não posso comprar uma chuteira de 1.500 reais, então eu compro uma barata. Eu vou adaptar a minha condição econômica. Eu não posso comprar uma bermuda de uma marca, qualquer que seja. Eu vou encontrar no mercado popular bermudas muito boas sem marca. Ou seja, nada contra o popular. aliás, temos que intensificar o popular, regularizar os camelôs, a prefeitura fez esse trabalho. Isso é importante. O mercado popular tem que ser preservado e intensificado. Porque tem pessoas que precisam trabalhar e tem pessoas que querem comprar. Então, ótimo. Nós temos tudo contra o ilegal. Ou seja, não precisa ser ilegal para ser popular ou popular para ser ilegal. Mas, não pode ser ilegal. Vamos fazer um produto popular adequado ao mercado que eu quero atingir. Nós temos situações interessantíssimas de um camelô que tinha sua barraquinha e ele começou a produzir um produto lá e colocar uma marca que caiu no gosto do povo. Ele criou uma marca. Da barraca ele passou para uma lojinha. Essa lojinha cresceu. Ele virou um empreendedor com um produto com a marca própria. porque ele conquistou esse espaço. É isso que a gente quer. Nós queremos empreendedores. Agora, a oferta do ilegal é um sanguessuga porque ele suga o direito alheio e cria uma oportunidade de negócios ilegal que prejudica o consumidor. E é como você falou, pode montar a sua lojinha virtual em qualquer meio de mídia. Isso é complicadíssimo a gente acompanhar. E está crescendo. Por isso que nós temos um esforço muito forte nos correios. Porque o produto tem que chegar na mão do consumidor. Tem que passar pelos correios. Então, é um foco também de atenção sempre que nós damos. Tem que estar relacionado à venda pela internet que é atender essa demanda via correios. Uma coisa que a gente observa aqui é que hoje em dia tem muita essa facilidade. Mas você não precisa justamente vender um produto falsificado num produto ilegal. Há um tempo atrás a gente fez uma live com o pessoal da Reserva Inc. Lá do grupo Reserva. Se o senhor conhece. Não, não conheço. Reserva, aquela marca do Rony lá do Rio, do Picapau. Agora, acho que começo a entender a marca. Mas eu não conhecia, não tinha essa clareza. Sim, sim. E assim, eles criaram uma plataforma que você cria sua marca, você pode mandar suas estampas para lá, você vende online, eles cuidam de toda a parte logística, tributária para você, você não precisa se preocupar nada. A única preocupação que você tem é o quê? É criar o seu produto, criar a sua marca e vender. O resto, eles fazem tudo. E dentro da lei? E tudo dentro da lei. Com nota fiscal, com conhecimento de quem está fabricando, não é um produto falso, não é pirata. Perfeito. Ou seja, há como fazer dentro da lei. Não tem por que ser esse esperto que vai prejudicar alguém. É isso que nós defendemos. Sim, dá para ser feito e não tem por que fazer de outra maneira, não é, doutor? Não tem, não tem justificativa, porque todo mundo está perdendo no final. Ganha um e perde todos os outros. Não é possível, essa equação está errada. Sim, e acaba que o nosso sonho como empreendedor, no fundo, é você ter um negócio grande, você crescer o seu negócio, impactar mais gente. Mas quando você começa um negócio errado, um negócio ilegal, quando você começar a crescer, daqui a pouco a polícia vem em cima. vai te pegar, você cresce, aparece, vem em crença, aparece, e aí vai pegar todo o teu histórico e vai dizer, olha, você não se sustenta. É um grande risco, é um grande risco. Agora, nós temos a ilegalidade em todas as esferas, com todas as sofisticações, outro dia fizeram matéria e eu participei, sujeito que fabrica a Ferrari falsa, e tem gente que compra, ele sabe que é falsa, mas vou comprar porque fica muito igual. então o cara pagou 100 mil reais numa carcaça de plástico vazia. É muita gente muito louca, né? Mas tem, tem mercado pra tudo e a gente precisa mostrar isso. Eu repito, sempre atender a questão de combater a oferta, repressão e demanda com conscientização. doutor, ao longo desse seu tempo de combate à pirataria, quais foram os movimentos aí de mercado que o senhor foi observando, as mudanças de produtos que começaram a ser mais falsificados, de onde é que eles começaram a chegar? Quais foram essas mudanças que o senhor... Tem alguns exemplos de mercado físico, Uma marca famosa de camisas fabricadas no Rio de Santa Catarina, uma marca famosa de camisas caras, camisas por um público mais elevado. E essa empresa resolveu fazer um merchandising numa novela. Então era uma marca de nicho, nicho high-end, cara, pra pessoas de alto poder aquisitivo, mas fizeram um merchandising na novela. E aí as pessoas falaram, pô, também quero essa camisa, também quero essa camisa. Começaram a procurar na 25 de março. Em 10 dias de novela já tinha o produto falso vindo da China. Em 10 dias. A empresária, a dona da empresa, ficou apavorada. Ela nunca imaginou que fosse ter esse tipo de reação. E ela não tinha preparo, não tinha se preparado pra enfrentar o mercado ilegal. Então as suas etiquetas não eram, não tinham uma identificação clara da originalidade, tinha diferenças de cores. E ela não estava preparada pra aquilo. E de repente foi um enxame, ela teve que rapidamente investir muito pra combater a entrada desses produtos que estavam chegando a preços de 30, 40 reais enquanto o produto original custava 300. Isso é um caso do mercado físico. Outra do mercado que envolve a oferta digital. A grande febre quando começamos esse trabalho era CD, DVD, pirata. Todas as esquinas você encontrava, era um enxame de DVD, de filmes, enfim. diminuiu muito mas passou pro stream. Passou pra oferta de filmes e música de forma ilegal com downloads ilegais. Então mudou, o mercado mudou rapidamente pro meio digital. Hoje é mais difícil de você, até que teve uma apreensão recente de DVDs e CDs, mas é mais difícil porque as pessoas com o smartphone passam a ter acesso via download a filmes, a música. Então mudou, sofisticou mais essa oferta desse tipo de produto. O mesmo ocorre com aquelas TV boxes, aquelas caixinhas que são vendidas na Santa Efigênia por 500 reais e aí que maravilha, um milagre. Você compra uma caixinha e tem acesso a todos os filmes, todas as programações sem pagar nada. E tem gente que acha que é assim que funciona. Eu falo, meu amigo, é óbvio que está errado. Ah, mas eu comprei num site famoso de uma loja famosa. Mas você comprou num site famoso de uma loja famosa um produto pirata. você passou a ser uma central da pirataria. Porque não tem loja, é óbvio, não se sustenta. Como você vai sustentar esse negócio? E aí prejudica todos nós. Eu, por exemplo, que pago uma assinatura de uma TV a cabo, uma TV a via paga por assinatura, eu pago, eu tenho que pagar mais porque tem muita gente que está usando esse sinal e não está pagando nada. Eu sou prejudicado. Ou seja, todo mundo é prejudicado para um ou outro ter a esperteza e achar que levou vantagem. É uma perversão ética tudo isso. E a gente precisa declarar e demonstrar isso claramente. Mas houve esses dois exemplos que me marcaram. Um produto que, de repente, explodiu no mercado de falsificação porque a população viu na novela. E essa questão da migração do físico para o digital. Sim. Inclusive, a gente estava falando sobre o empreendedor começar pequeno e, aos poucos, ele crescendo com a própria marca. essa história dessa marca de Santa Catarina, o casal, eles começaram pequenos, eles começaram sem pretensão. Era uma empresa familiar que foi com muita luta, crescendo, crescendo. Exatamente. Uma história muito bonita de crescimento que eles tiveram e tomou essa referência profissional. E o caso que eu comentei do Camelot que criou uma marca própria, ele começou também a ser falsificado. Ou seja, ele começou a identificar que o outro estava falsificando a marca dele. Ou seja, é exatamente esse sentido. O empreendedor começa com muito esforço, muita luta, a gente sabe o quanto é difícil. Ele sai da condição de Camelot, passou por uma lojinha, fez uma marca, essa marca vingou. E aí vem o outro e começa a falsificar a marca dele. Ele ficou louco da vida, com razão. Poxa, eu que investi, eu que estou sofrendo para crescer, enfim, com toda a dedicação. Vem o espertinho e puxa a minha marca para ele como se não fosse nada. É revoltante. É revoltante. É revoltante. Uma outra coisa que é importante a gente falar sobre essas televisões, essas caixinhas que pegam o sinal, é que eles ainda têm a questão de invadir outras redes, usar aquilo para pegar informações da rede. Sem dúvida, é isso mesmo. É um produto que a gente acha que é uma coisinha simples, mas não é. É muito sofisticado. É um mini computador operado externamente, já está provado isso, a BTA fez análises para mostrar isso, por máfias russas, ucranianas, que conseguem operar as máquinas de longe. Eles ligam e desligam a máquina quando eles quiserem. Então, eles podem captar sinais dentro de casa. Uma vez, um consumidor falou puxa, eu comprei esse negócio, ele liga sozinho. Você não controla aquela máquina. Aquela máquina é controla remotamente por um sistema que quem implantou aquilo sabe como funciona. e consegue captar dados. É um intruso dentro da tua casa. Mas as pessoas não acreditam. Ah, isso é coisa de filme, eu já ouvi isso. Ah, não, isso é coisa do Missão Impossível. Isso não é verdade. É verdade. E tem um risco que você comentou com muita precisão. O risco dessas máfias ligarem esses mini computadores e eles podem criar um congestionamento de dados em qualquer site. Eles podem derrubar a qualquer site do mundo. Já houve situações que sites de segurança nos Estados Unidos, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, foram afetados porque de repente várias máquinas foram ligadas e congestionaram aquele site com dados. Ou seja, eles têm esse domínio. Então, não tem nada inocente por trás. É uma situação extremamente sofisticada e que nós temos que ter consciência de que não podemos colaborar com isso. O senhor tem uma pergunta aqui. O senhor tem dados sobre a perda de emprego que a gente tem no Brasil por conta da falsificação? Há alguns anos atrás, o CNCP fez um levantamento. É um dado já antigo de 2008, 2009, 2010, final da década passada. Dois milhões de empregos naquele momento. Eles estimavam a perda em dois milhões. é um dado difícil, é um dado difícil da gente atualizar. Mas é por aí, é daí para cima. Realmente, gera um desemprego muito grande. E aí, vem o outro lado da moeda quando a gente fala em desemprego. Ah, mas o camelô, ele está trabalhando, ele está sobrevivendo. É verdade. Ninguém pode negar isso. Ele está lá trabalhando, vendendo o seu produto, enfim. Mas, é um subemprego. É um emprego informal. É um emprego onde a pessoa não tem nenhuma garantia. Não paga nada. Não tem nenhum auxílio. Não tem previdência. É um subempregado. Então, o nosso esforço tem que estar trazendo para a formalidade. Via simples. Ou seja, que ele tenha a sua situação. E, aliás, todos eles querem isso. O camelô não quer ficar na ilegalidade. Ele quer ser formalizado. Porque aí, ele tem condições de ter crédito, de ter conta em banco. É isso que as pessoas querem. As pessoas não querem ser informais. Então, nós temos que oferecer condições para que elas se formalizem e fujam da ilegalidade. O mercado ilegal, ele emprega criança, ele trabalha escravo, produtos feitos no Paquistão. Eu tenho uma foto de crianças enchendo isqueiros a gás. Da forma mais horrível possível. E crianças trabalhando ali no enchimento de isqueiros a gás. ou seja, é trabalho escravo, é trabalho infantil, é o que há de pior. Nós não podemos estimular essa situação perversa sobre todos os sentidos. Sim. Outra pergunta que chegou aqui, o que o comprador enganado pode fazer ao comprar um produto falso sem saber? La garantia é só idioma. Ele não tem para quem retomar. Não tem garantia, não tem nada. É outro prejuízo que a gente tem. É. Ele pode elevar o conhecimento das autoridades, enfim, mas é muito difícil porque aquele vendedor já não está mais lá, já não fui eu que vendi, não tem nota fiscal, não tem como você mostrar a origem do produto, ou seja, você entra no mundo cinza, no mundo sem lei. Por isso, você não deve comprar. Sim, sim. E aí cai mais um prejuízo que a gente tem, que você não tem de uma garantia daquele produto. Ao contrário, quando você compra um produto original, você tem a nota fiscal, você tem a quem recorrer, você tem o que fazer. Nós estamos trabalhando com esse guia do CNCP para criar esse ambiente mais saudável de vendas pela internet, também para responsabilizar o canal de vendas. Há uma tese esdrúxula de que quem vende pela internet não tem que respeitar o Código de Defesa do Consumo e Luz. Isso não existe. E fala que é o marco civil da internet porque é a liberdade de expressão. Quem fala isso não pode estar falando de boa fé, porque é um técnico, é um advogado, ele não vai falar isso porque não é verdade, é uma mentira. Não estou falando de liberdade de expressão, estou falando oferta de produto, oferta, eu vou comprar. Liberdade de expressão eu não estou comprando nada, eu imito uma opinião. E não é opinião, é obviamente que é oferta, é obviamente que está no Código de Defesa do Consumidor e esse guia mostra exatamente isso. Porque nós queremos ampliar a legalidade também das ofertas pela internet. A gente chegou a fazer um levantamento sobre alguns dessas plataformas, e por exemplo, uma marca famosa de esporte que a gente tem, a gente levantou mais de 160 mil anúncios lá, e a gente fez, claro, por amostragem para avaliar se o produto era original ou falso, e a grande maioria é falsificado. Claro. E isso de apenas uma marca, né? Mas a gente, você vê a quantidade de marcas que a gente tem. Você faz esse monitoramento, você vai encontrar muitas ofertas, milhares de ofertas, e sempre estão as marcas mais procuradas, porque ninguém é bobo, né? A gente brincava na indústria de filmes, ninguém falsifica um filme que não tem bilheteria. eu vou falsificar o grande sucesso, né? Só que o estúdio, ele faz centenas de títulos, mas são poucos os que realmente têm mercado, ganham mercado. Muitos dão prejuízo. O que que banca o prejuízo? Aqueles que tiveram sucesso. Então, três títulos com sucesso, dez títulos não tiveram sucesso. Esses três títulos é que vão sustentar o estúdio para fazer novos investimentos. É óbvio. E o pirata só vai no que é certo, só vai no título que está vendendo. Eu tenho um exemplo, uma vez eu participando de um debate com um jovem do Piauí, e ele fez um filme local, lá na região dele, e foi um sucesso o filme dele. Sucesso. O menino ficou impressionado. Mas foi para o YouTube. Ou seja, ele não ganhou nada. Vazaram o filme dele, piratearam de todas as formas. Aí, eu sou um sucesso, falido. Eu não tenho dinheiro para fazer um novo filme. Eu não ganhei nada. Porque falsificaram, piratearam o meu filme no Brasil inteiro, e eu não ganhei nada com isso. Então, é um exemplo típico. Nós temos que estimular um empreendedor, mas ele tem que ganhar. Doutor, parece que caiu aqui. Eu acho que a live daqui a pouquinho, o Instagram vai cortar, né? Aí a gente volta, eu te chamo novamente, a gente dá continuidade ao papo, tá bem? Tá bom, tá ok. Tá. Então, eu vou encerrar ela aqui, e aí eu já te chamo novamente. Ok. Daqui a pouquinho, pessoal. Tchau. Tchau.